Seja para uma boa aventura em contato com a natureza ou para o trabalho mais pesado no campo, os quadriciclos já são a escolha certa para muita gente. E o melhor, estão cada vez mais versáteis e com novidades. É, se você já conhece as boas possibilidades que um quadriciclo é capaz de oferecer, seja para o trabalho ou principalmente para o lazer, tem tudo para se surpreender com o novo produto da Polaris. O Ace 570. Entre os segredos, ele traz uma boa mistura entre o quadriciclo e o UTV. E o resultado você confere comigo agora. Antes de tudo, vale uma repassada na proposta dos quadriciclos, conhecidos como ATVs, do inglês Alter Run Vehicle. Veículo todo terreno e que já conta com outra versão bem conhecida, o UTV, de Utility Task Vehicle, ou Veículo Utilitário Multitarefa, ou ainda Side by Side, já que nesse caso oferece lugar para um passageiro ao lado do piloto. A verdade é que, além de cada vez mais populares, eles são muito versáteis. Por isso, a lista de opções é grande, como é o caso dos modelos oferecidos pela Polaris aqui no Brasil. Nós temos uma linha muito variada, desde infantis, produtos 50, 90, 170. Temos quadriciclo e temos o Mini Razor. Depois temos a gama de ATVs, começando pelo 570, que temos aqui. Temos depois a família Razor, que é uma família que cresce muito no Brasil atualmente. É um produto que sai bastante nosso, do qual nós inventamos também esse segmento de produto. E temos as versões de trabalho, que é a família Ranger, que é o produto mais vocacionado para trabalho e lazer, não tem vocação esportiva, para todo o tipo de aplicação. Mas a novidade da vez aqui é o Ace 570, que em sua proposta básica, mistura no mesmo molho, a agilidade e a forma mais divertida de condução do quadre, com a maior segurança e conforto encontrados no UTV, que utiliza volante no lugar do guidão, tem acelerador e freio no pé, cinto de segurança e a proteção extra do Santo Antônio. Características que agora ampliam o universo de utilização desse tipo de veículo, criado para o off-road de verdade. E é uma experiência nova no mercado, porque ninguém esperava colocar um volante e um banco num quadriciclo. Então, vai cativar muita mulher que tem receita de quadre, e, por exemplo, acha o Razor muito grande. Vai cativar gente mais jovem. E, obviamente, vai ter pessoas como eu, que são entusiastas do esporte, que vão querer experimentar de qualquer jeito, para ver como é a sensação de andar. O Ace 570 utiliza motor monocilíndrico de 567 centímetros cúbicos de cilindrada, movida a gasolina, com duplo comando de válvulas e que gera 46 cavalos de potência. A transmissão é automática do tipo CVT, e a tração é 4x4 com gerenciamento eletrônico. Ou seja, o sistema atua conforme a demanda e seleciona automaticamente a tração 4x2 ou 4x4. Outro atributo do Ace 570 é que ele chega para ocupar uma faixa intermediária de preço para quem sonha em andar com um UTV, como o Razor, mas gastando um pouco menos. Bem, mas na prática dá para perceber fácil a sua capacidade para andar forte e, principalmente, de enfrentar barreiras bem desafiadoras na Terra. E um ponto indiscutível, é difícil sair dele sem um sorriso no rosto depois de uma experiência em seu habitat natural.